Essa inquietação me fez realizar Que queria sua morte pra me autoafirmar Por não me valorizar e os outros ao meu redor Eu sabia que o que eu tive só fez o meu fim pior Meu filho vai ser vendido daqui a um tempo Diferente de me é provável que eu poder possuar Te vendo no futuro, seu nome é Fushigui E não serem, que sorte a sua Só basta pagar, até que hoje não vejam amanhã